Mãe, ele tem um maminho, eu tenho oito, oitinho. Os meus dois pequenininhos balançando o balancinho. Mamãe vai filmar a cara da minha pululuca, as pululucas de manhinha. E a gola do meu pululucu, pululucu. Tem que se abaixar, que ele não olha pra manhinha, esse pululucu. Eita, tá balançando, mamãe? Tá balançando, tá? Nenê gosta do balancinho, gosta? Eita. Nenê gosta do balancinho, gosta? Meu pai me chegou. O pai me chegou no trabalho. Cabeça, a senhora está chegando. Eu cheguei na escola. Eu cheguei na escola e o papai me chegou no trabalho. Ria! Ih! Ria, está a mamãe. Ria! Ih! Aqui. Ria!